Não pare, Deus está com você No último bloco do Antenado Exagerar estamos falando um pouco sobre graça E claro, não tem como deixar de falar de graça e não falar também de salvação, a maior graça de todas Mas o Daniel, o intervalo foi interessante Pode ou não pode perder salvação? Ou Deus pode ou não pode lançar o cara fora uma vez que ele trouxe para a Pai? A gente tem uma série de versículos na Bíblia, né, que a gente vai entender o seguinte Jesus vai dizer que aquele que o Pai entregou a ele, de maneira alguma Ele lançaria fora e ninguém tomaria da mão dele também Então eu entendo o seguinte, o diabo não pode me tomar algo que Deus me deu A salvação é pela graça A palavra de Deus vai dizer que em Efésios Mas a gente pode, sim, vamos entrar lá A palavra de Deus, aí é um pensamento meu, né, a gente, cabe aí discordar, enfim Mas a salvação é pela graça, eu não tenho um pensamento aqui Você perguntou, me perdi Não, é que eu cortei no meio, porque assim, o diabo não pode mesmo roubar a minha salvação Que eu vou alcançar, não é mérito meu, então o Senhor, como a gente citou aqui, a vontade de Deus é que todos se salvem, a salvação ela está disponível. Contudo a gente tem duas situações, como a gente já falou do lado não na cruz, vamos partir aqui para quando Jesus vira para Judas e fala o seguinte, Judas, o que tem para fazer, vai e faz logo. Ele vai dizer o seguinte, olha, alguém que está aqui entre nós vai me trair. Ele não era obrigado a trair, mas Jesus já estava antecipando que alguém iria trair. Ele vira para Judas e fala, Judas, o que você tem que fazer, vai e faz logo. Então assim, toma uma decisão, ou você se arrepende ou você segue em frente com a tua decisão de me trair. E aí eu penso um pouco mais à frente, Paulo quando fala de um homem chamado Demas, Paulo fala sobre Demas que amando o presente século, nos abandonou. Eu entendo ali, e a gente vai ver que Demas esteve presente com Paulo na cadeia, participando de uma série de atividades, levando mensagens, e em determinado tempo ele abandonou o Paulo, e a gente entende que ele abandona todo o contexto, o Evangelho, a Deus, e fala, e amando o presente século. João vai dizer que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então a gente tem uma série de questões que dá para a gente entender o seguinte, a salvação ela está disponível, eu preciso tomar uma decisão, me posicionar, ou na cruz ou descendo da cruz. Agora, uma vez que o Senhor me deu a salvação, e aí eu vou só concluir a questão do nome escrito no livro da vida, uma vez que o Senhor me deu a salvação, e me alcançou, e a Bíblia diz que Deus não muda, e Deus nos ama, e o amor de Deus é incondicional, ele não vai retirar essa salvação. Contudo, eu posso, na minha condição de querer baratear a graça, e colocar a graça onde eu acho que ela deva estar, me afastar e me ausentar dos caminhos do Senhor, e abandonar a fé. E aí eu quero voltar lá, quando Jesus vai falar sobre o rico e Lázaro. Quando os dois morrem, um vai para o seio de Abraão, que representa a presença de Deus, e o outro vai para o lugar de sofrimento, quando Lázaro vai reclamar, o rico vai reclamar com Deus, né, ou com Abraão, de que ele está sentindo agonia, e pede para que Lázaro toque a água, e molhe os lábios dele para diminuir, Deus se vira para ele, ou Abraão se vira para ele, né, na parábola, e ele diz o seguinte, Filho, ele não chama de vagabundo, safado, cachorro, você não vale nada, ele fala, Filho, você escolheu, e você está tendo consequência das suas escolhas, e Lázaro está tendo consequência das escolhas dele. Então, olha só, eu creio que mesmo que o nome escrito no livro da vida, se a pessoa não estiver presente, se ela escolheu não estar presente, ela automaticamente, vamos pegar aqui, Enem, o cara fez, fez a inscrição, pagou tudo, é claro que guardada devida proporção, mas se ele não estiver preparado, chegar no tempo certo, o portão se fecha, né, e aquelas virgens que estavam ali nessas, aquela coisa toda, que não se prepararam para acender as suas lâmpadas, quando o noivo chegou, o portão fechou. Então, no meu pensamento, eu acho que Deus não retira de nós um dom que ele deu, que ele não vai revogar, contudo, Demas, e Paulo fala da apostasia, ou dos apóstatas, né, abandonaram a fé. Eu acho que eu posso abrir mão da minha salvação. André, eu acredito que a resposta está em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e Jesus disse a ele, olha, para entrar no céu, você tem que nascer de novo. Então, ali, e o apóstolo João também, na sua epístola, vai falar de regeneração, e o vocábulo é palingenésia. Gênesis é a natureza, e palim é a ideia de transformação. Então, o que acontece? Quando você tem a sua natureza transformada, você experimenta o novo nascimento, aí você não tem como desnascer, porque essa nova natureza, ela é eterna. Essa natureza que nós recebemos, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, como salvador pessoal de nossas vidas, essa natureza está estabelecida. Porque senão nós vamos estar vulnerabilizando a graça. Porque se você pode ter a graça, e você pode perder a graça, e você pode viver essa, diríamos assim, oscilação, então a salvação não tem a sua datidade. Ou Deus deu ou não deu. Entendeu? Então, veja bem, nós falávamos aqui da misericórdia e da graça. No Antigo Testamento, Deus cobriu Adão e Eva. Ele cobriu. Mas no Novo Testamento, Jesus disse, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade é aleteia. Na verdade, é nudificar o ser humano. É descobrir o ser humano. E fazê-lo se compreender em sua natureza. Mas a gente tem que chegar a uma consideração que pode não satisfazer os telespectadores. É possível se argumentar na Bíblia, tanto para a perda, quanto para a não perda. Estamos fazendo exatamente isso. Por exemplo, a primeira, a primeiro nome que os seguidores de Jesus recebem, é Katraderer, seita do caminho. A ideia de caminho, de trilhar um caminho que vai te levar a uma recompensa. Jesus diz, se você andar nesse caminho, eu tenho parte contigo. Anda comigo, anda em mim. Então eu sou o caminho. Contínuo. Uma vez que aconteceu, pronto. Agora, a ideia de apostasia, é uma ideia de abrir mão de algo que antes você tinha. A ideia de convencer, enganar até os eleitos, por exemplo. São percepções que nós temos no texto bíblico, de pessoas que outrora, andando no caminho, por causa das lutas, das adversidades de uma vida de seguidores de Cristo, decidiram abrir mão. Pensemos numa pessoa que vive num período em que seguir Jesus, submete a ela a torturas. Submete a ela a propostas diferenciadas. Se você largar Jesus, eu te ofereço isso. Agora, se você continuar com Jesus, infelizmente você vai padecer. É óbvio que em um dado momento existe uma sensação de abandono da parte de Deus para com ele. E alguns desses vão amar mais as coisas do mundo do que as coisas do reino. Então existe um grande confronto aí, quanto essa ideia de que eu posso abrir mão ou eu não posso, eu posso perder ou eu não posso. Mas a ideia, a mentalidade de que a salvação é chamada de caminho, não por ela ser um processo, mas por ela ser um rumo que eu dei à minha vida, eu aceitei viver nos passos de Jesus, fará com que no meio do caminho algumas pedras, algumas agruras. O que é bem-aventurado? Ashrei em hebraico é o quê? Marche. Marche em terrenos tortuosos. Caminhe em meio às dificuldades. O que Jesus vai dizer? O meu caminho é o quê? É estreito. Não é? É difícil de andar nele. Ele é um caminho. Muitos se perderão. Muitos se perderão no caminho. E esse rumo que as pessoas escolhem dar à sua vida, nós vemos dois exemplos, rapidinho, no Antigo quanto no Novo Testamento, de pessoas que deram rumo à sua vida. No Antigo, nós encontramos Davi. Rumo por quê? Foi um pai omisso, adúltero, homicida, mas o Salmo 51, e lá em Samuel, quando o profeta Natan começa a falar, tu é este homem, nós somos levados ao Salmo 51, cria em meu ó Deus um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalado. No Novo, Zaqueu, cobradorzinho, disposto, me churuca, me tinha mão em tudo que podia, mas eles resolveram mudar o rumo da sua história. Então, essa decisão de mudar é a mesma decisão que nos leva a essa graça que nos é ofertada, que nos é dada. Não, e eu acho que está sendo falado aqui, não é só a questão de mudar, é de se manter. Porque quando eu falo de salvação, mudei o rumo da minha vida, acertei Jesus. Posso eu não me manter nesse caminho? E se um dia eu não me manter, quer dizer que eu nunca aceitei, que eu nunca recebi, e é difícil, a gente não tem como julgar. E acho que aquilo que o professor vai falar, André, a Bíblia nos dá, não respaldo, mas tem talvez passagens que possam respaldar as duas coisas. Eu espero estar salva e se manter salva, independente se fui eleito ou não, se posso perder ou não. O pastor Gieser, desculpa, ele deu um bom exemplo de que salvação não se perde, porque na concepção da perda, Davi era para estar no inferno. Os senhores me desculpem isso. Então, veja bem, nós não podemos confundir também, eu acho que isso está sendo confundido um pouco, novo nascimento com santificação. Que é um processo. Que é um processo. Então, santificação é uma outra história. Eu entendo, entendo. Entendeu? Mas Deus não pode tirar aquilo que ele deu? O que que João, o apóstolo, ele fala assim, o apóstolo João, na epístola, na primeira epístola, ele diz assim, eu vos escrevi isso para que tenhais vida eterna e certeza da vida eterna. Se nós fragilizarmos a certeza da vida eterna, nós vamos também destruir o sentido do evangelho, que é exatamente o sentido dessa garantia. É, a gente falou da questão da salvação, ela ser algo de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas eu entendo que você se manter, né, é algo que depende de mim. Paulo fala da gente desenvolver a salvação e aí não está falando só de santidade. Está falando de você crescer, né, na graça, inclusive. E a gente vai ver o exemplo de Demas, né, que abandonou, simplesmente ele abandonou algo que ele estava ali fazendo. Mas enfim, como o pastor falou, isso dá margem para que você tenha um entendimento diferenciado. Eu vou perguntar a vocês, pode fazer uma pergunta só sobre, então, falamos sobre, né, as horas graças, chegou na salvação, falamos só sobre salvação. Vai ser bom porque alto nível, agradeço mesmo. Eu aprendi demais no antenado de hoje, espero que você também tenha sido edificado e abençoado na sua casa. Obrigado, professores, pela presença de vocês aqui. Deus te abençoe. Bom dia. Até o próximo antenado de São Geraldo. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus. Deus pra mim.